Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu já estou com essa camisa linda do Uruguai, pra quem não sabe, eu sou metade do Uruguai também, então vamos contemplar o nosso país com essa linda camiseta. Então, gente, a frase de hoje será, esqueci, pare um pouco mais devagar, por favor. Às vezes a gente está conversando com o japonês e a gente não entende nada, então fale mais devagar, por favor. Mô suko shi yukuri hanashite kudasai. Esse yukuri é lentamente, tá? Então, mô suko shi yukuri hanashite kudasai, quer dizer, fale um pouco mais devagar, por favor. Certo? Então, essa frase de hoje, mô suko shi yukuri hanashite kudasai, né? arigatou gozaimasu. Gente, vejo vocês amanhã com uma nova frase, espero que vocês estejam aprendendo e gostando. Um beijo e bye bye!